Boas pessoal, aqui uma corridinha, mega rampa blindões, recomendado o zentorno e vou levar aqui um zentorno bonito Vamos aqui fazer uma aposta de 500, pronto para jogar, estamos aqui com o Mamone e o Milf Copper Vamos lá ver se esta corrida é realmente aquelas minhas fodásticas ou não sei, só mais uma corrida Só é uma corrida criada por um brasileiro, pelo que é ali na descrição Parece mesmo assim uma rampa, começamos aqui em Mount Chile Com esta conversa toda esquece-me do boost Tá bom, vamos ao mesmo assim O que é isto? Acerta, acerta, acerta O que é isto? Vamos lá Ai... não Ai! Ai! Sério? Ai, começa cá em cima Ai... Se eu tivesse por f... de terra Eu era bem rico que ia ser Vamos jogar alguma mais jogadinha Aqui tá ali Devagar... Isso Devagarinho Isto é um pouco... Sim que é Não dá... Não dá pra roubar Eu já tava a pensar que ela não dá pra roubar Ah, agora vamos usar aventuras É mais... é mais fácil Não, 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 ai Ia caindo Vai, vai, cai certinho Isso Nem precisa achar Por acaso gostas das coisas que... Recomendaram os outros olhos e os filhos Gostas porque é rara eu vou utilizar os entornos Bem rara eu vou utilizar Pega aqui Pega aqui o nome mais bom Pega aqui o nome mais bom Não dá pra lá Não dá pra essa Acho que não tem uma rampa pra conseguir Tem aqui um pra seis Eu acho que tá cheio de f... de 15 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, já está feita mais uma corridinha, já devem ter sido a rampa, espero eu, isto Um nível 7 e um nível 10, por isso, um segundo vilão, um segundo vilão, mas não é todo mundo com uma verdade, tenho que estar à espera que me adicionem no CCL Club, já poderia fazer umas corridinhas pessoal, depois me adicionem, e depois combinamos um horáriozinho, e fazemos umas corridinhas, e sei que vocês são espreitas nas corridas, são bem melhores que eu, sabe o que é que eu estou, ai, ai, bom, mas é isso pessoal, é tudo por hoje, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele likezinho, um comentarizinho, e se possível, e disser meus favoritos pessoal, fui!